Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. A turma da pisadinha é acusada de queimar 5 paredões no Ceará. A turma da pisadinha é acusada de queimar 6 paredões no Ceará. 2 paredões no Ceará. A pesada doce de 4 segundos. Eleg ranas dos paredões no Ceará. Os paredões no Ceará. Ai! Vá na vida Mumbo Vá na vida Tô no meu quarto sozinho, assistindo seus vídeos, morri de tesão Nossa, que coisa gostosa, tá maravilhosa essa raba no chão Vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, abertão mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico, o body fica bem mais divertido E vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, abertão mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico E vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Super Fantástico, abertão mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico No do muito medo, é só quer ouvir Super Fantástico, abertão mágico, o body fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico, o body fica bem mais divertido Olh어, errosa, 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 erroso, errosa, errosa, errosa Olá commercials raz genuinely acho birra Closso, abertão mágico, as perph mettre siempre Dialogico, as per aceleradas Invés No Feito, Invés Na Bundo Pra Tu Ficar Diferente Invés No Feito, Invés Na Bundo Pra Tu Ficar Diferente Foi Sept Do Silicone O Sete Que Eu Dei Da Iphone Mais Sept Botada Dentro e Ela Tatuou Meu Nome Foi Sept Do Silicone O Sete Que Eu Dei Da Iphone Mais Sept Botada Dentro e Ela Tatuou Meu Nome E até pra tu ser p***a, tem que ser inteligente E até pra tu ser p***a Ah, investe um f***a, investe na bunda Pra tu ficar p***a Investe um f***a, investe na bunda Alô, mais G-Drive, o f***a do Zazista Alô, raio do Safarim E até pra tu ser p***a, tu tem que ser inteligente Investe um f***a, investe na bunda Pra tu ficar p***a Investe um f***a, investe na bunda E o que? Foi sete do silicone, com sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tatua o meu nome Foi sete do silicone, com sete que eu dei da iPhone Mais sete botada dentro e ela tatua o meu nome E até pra tu ser p***a, tu tem que ser inteligente E até pra tu ser p***a, as G-Drive Investe um f***a, investe na bunda Pra tu ficar p***a Investe um f***a, investe na bunda Pra tu ficar p***a Vem, ai papai, que é, a música show, tem que repetar, vem, a nossa é pra ser 10 Chama o bicho, chama Olha o réperado no vai, arrasa Isso é turma da pisadinha Essa menina é piranha, não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério, ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira roupa e não tacanha Se passar no set, vamos na dois de cabana Fica aí contigo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Pô, essa menina é pirana Sou cabeça branca, sou apenas um novinho kit banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira roupa e não tacanha Se passar no set, vamos na dois de cabana Fica aí contigo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, sua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Bota lá em casa com as suas amigas piranhas O Wesley Cedês Alô Iggy Forte, tamo junto papai Alô Lápiz Rifa, tem que respeitar Chama a fim É mambo, mamambo italiano É mambo, mamambo italiano Olha a novinha tarada do bumbum empinadão Ela só usa vestido pra mim deixar malucão No meio da festa e ela chama atenção Deixa as outras com ciúme Homem de queixo na mão Olha a novinha tarada do bumbum empinadão Ela só usa vestido pra mim deixar malucão No meio da festa e ela chama atenção Deixa as outras com ciúme Homem de queixo na mão Vai revolta o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Pra bater no paredão Vai revolta o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Pra bater no paredão É mambo, mambo italiano Danilo Pizadinho É mambo, mambo italiano Essa é mais um papai É mambo, mambo italiano Olha a novinha tarada do bumbum empinadão Ela só usa vestido pra mim deixar malucão No meio da festa e ela chama atenção Deixa as outras com ciúme Homem de queixo na mão Olha a novinha tarada do bumbum empinadão Ela só usa vestido pra mim deixar malucão No meio da festa e ela chama atenção Deixa as outras com ciúme Homem de queixo na mão Vai revolta o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Pra bater no paredão Vai revolta o rabetão Vai sarrando o rabetão Essa é mais um ambebê Pra bater no paredão Em Mambor, mambor cariano Em Mambor, mambor cariano Em Mambor, mambor cariano Olha if constants brazen, luta mamba like a crazy We got a mamba like a crazy rumbo, plains Like a crazy rumbo, plains Like a crazy rumbo, plains Alô, a black cd. Alô a idsamb cd. Tchau, tchau.